Gol! Goli! 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 Ele na bola! Na bola! Goli! 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 PDO! Goli! Mogi Goli! 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 o que ele costa? o que ele costa? é muito fácil olha o que é que ele fosse? o que ele costa? ele forçou? ele via uma quadrada a sua cara ela forçou? Vá, vá... Vá, vá... Vá, vá... Não... 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 Não, não... Não... Vá... 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 Só... Não é um problema, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Inspection Não é? Não é? Não é? Não é?